Os produtores de oliveiras ganharam um estímulo para aumentar a diversidade genética adaptada às condições do Rio Grande do Sul. Um acordo firmado nesta terça-feira na Expo Inter incrementa o programa estadual de olivicultura. Atualmente o estado tem 2 mil hectares plantados de oliveiras e 13 marcas diferentes. Marcelo trabalha com a cultura da oliva desde 2008. A primeira safra foi em 2014 e a produção é pequena. Para ele, linhas de financiamento como o ProOliva podem incentivar pesquisas sobre o cultivo. Não tem uma uniformidade, até porque tudo foi plantado baseado na cultura europeia e um pouco na Argentina, na Chile. Então nós estamos adaptando essas informações para o nosso clima e solo do estado. Os azeites gaúchos em geral, todos são muito bons. Ninguém conhecia nada e hoje em dia a aceitação está muito boa no mercado. Além do incentivo à olivicultura, o financiamento também será válido para as práticas sustentáveis. É possível através dessa linha estimular a produção, a expansão da produção primária de oliva, mas também toda a área de beneficiamento. E além disso, nós estamos estimulando que as propriedades adotem soluções de energias renováveis, como solar, por exemplo. A área plantada com oliveiras cresceu 20 vezes no Rio Grande do Sul em 10 anos.